Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Quem não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e deixa o like insano que hoje a gente vai estar gemando essa conta nível 1 aqui no Free Fire e eu tenho dois sorteios insano pra vocês família. O primeiro vai ser o seguinte, se a gente bater 10 mil likes, eu vou estar escolhendo um comentário aleatório deste vídeo pra amanhã quando sair o evento da barba do velho, eu gastar um gift card de 100 reais na conta desse inscrito, gemar muito a conta dele, comprar o Pass, comprar o Lock e família, não sair do vídeo aí porque o segundo sorteio vai ser o seguinte, se a gente bater, galera, uma meta de 20 mil likes, eu vou estar sorteando essa conta muito gemada aí pros comentários, se liga só, só as skins braba, tem muita skin família e até o final do vídeo a gente vai deixá-la muito mais gemada. Então, galera, lembrando aí, quanto mais vocês assistirem esse vídeo aqui completo e quanto mais vocês compartilhar, mais chances de ganhar vocês têm família, vou deixá-la muito top aí. Então, pessoal, eu vou fazer a recarga de diamante, não sai do vídeo, eu já volto. Aí, tropinha, já fiz a recarga de diamante e família, antes da gente começar a gemar essa conta, quero pedir um favorzão de coração a todos vocês, baixem o aplicativo TikTok lá no Google Play, pra quem já tiver, melhor ainda, todos vocês podem ir na opção convidar amigos, coloquem esse meu código novo que tá aparecendo na tela. Galera, é um código novo, então todos vocês podem me ajudar e lembrando que eu consigo ver quem foram as pessoas que usaram o código e vou fazer um sorteio pra elas também, pegando a barba do velho. Então, família, me ajuda aí, usa meu código que tá na tela. Pessoal, de cara, eu já vou fazer o seguinte, vou vir aqui e coletar todos os presentes, aliás, são todas as recompensas aí do passe de elite que eu comprei no mês passado, aliás, são algumas recompensas, não são todas aí, falei que eram todas. Eu comprei o passe, mais 50 emblemas lá, eita, mano, já ganhamos o pacote aí. E, pessoal, eu tenho um recado super importante pra passar pra vocês, já vou mostrar aqui um item muito raro que vocês gostariam de ter. Se liga só, família, eita, doidão, essa conta aqui tem a barba do velho, pessoal, muito insana. Também vou mostrar os personagens que ela tem, ó. E, família, vou gemar muito ela, ó. Tem o personagem, eita, mano, já mostrei aqui a skin insana. Personagem Hayato, muito top, que já tá com a skin do Dino. Tem o personagem Alok, muito insano também, a gente vai jogar com ele. Hoje eu vou tentar pegar muita skin pra essa conta aqui. Pessoal, lembrando aí, família, se vocês ajudarem a bater muito like nesse vídeo, gente, ultrapassar a meta aí que a gente colocou, eu vou tá escolhendo um comentário aleatório pra gastar um gift card de 100 reais. Família, já vou vir aqui de cara gastar, então, na loja, mano, se liga só. Já vou vir aqui, ó, já vou comprar umas caixas muito top, que saiu nova aí, ó. Vou comprar essas caixas aqui, ó. De cara, pessoal, eu vou comprar o máximo. Não esqueci de dar desconto. Eita, mano, abri as caixas, família, já de cara. Vem uma calça, vem uma parte lá do... Eita, mano, veio outra calça. Vou comprar aí, família, mais 10. E a gente vai abrir daqui a pouco, pessoal. Não dá desconto. Vou deixar pra abrir daqui a pouco. Beleza? Essas caixas aqui, família, eu quero tentar pegar aí o conjunto Down masculino. Bora lá, tênisão Down masculino. Vamos deixar ali full Down masculino aí, ó. Deixa ali top. Não tá dando desconto, não? Beleza? Vou comprar mais umas. Mais... Vamos comprar aqui mais... Mais 10. Já vamos abrir ela, família. E lembrando, galera, deixa muito like nesse vídeo. Amanhã vai sair o evento da barba do velho. E quem for inscrito aqui no canal, família, Se inscreve aí. Aliás, quem não for inscrito, já se inscreve. Porque quando sair o evento da barba... Eita, mano, eu vou escolher muita conta pra me engemar. Vou comprar mais umas caixinhas, família. Eita, mano, essas caixas aqui de face. Sei lá, vou comprar umas 10 aí, pessoal. Pra conta ficar muito top. A gente já vai abrir também. Essas caixas de cabelo aqui é muito top também. Vou comprar mais umas 5. Caraca, mano. Essa conta vai ficar muito insana. E eu espero que tenha um ganhador aí, pessoal. Comprar essa aqui também, que é muito top. Aliás, essa aqui do Halloween é muito insana. Já vou comprar umas 10 de cara. Botar no máximo aí. E, galera, já vou vir aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Vou jogar aqui no Sorte Royale, família. Pra mim ver se eu consigo pegar esse personagem insano. Galera, será que eu vou dar sorte aí de conseguir pegar ele? Será que eu vou gastar muito diamante? Vou jogar umas 3 vezes e tomara que eu consiga pegar ele aí. Bora, bora, bora. Vou tentar a sorte, família. Caraca, doidão. Bora lá. Vem, vem, mano. Tinha que vir. Tinha que vir de cara, galera. Vem, 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 mano. Lembrando, família. Todo mundo que estiver assistindo, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Porque quando vem aí o evento da Barba do Velho, a partir de amanhã, eu vou escolher vários comentários aí pra mim estar gemando. Beleza? Caraca, mano. Vem, mano. Vem. Tá difícil, mano. Vou jogar mais uma só porque tá muito difícil. Bora, bora, bora. Vem. Tem que vir agora, mano. Vem, vem, vem. Eita, doidão. Não veio, pessoal. Tá muito difícil mesmo. Vamos jogar uma aqui. Vamos ver se a gente pega, família. Eu não vou jogar muito nesse. Vou jogar só mais uma. Bora lá. Vem, mano. Vem, vem, vem. Tinha que vir, mano. Essa skin é muito insana. E, galera, eu acho que veio. Porque veio uma caixa dourada. Bora, 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 mano. Eita, mano. Não veio permanente. Caraca, mano. Só veio de tempo, galera. Não veio permanente. Eita, doidão. Gastamos muito diamante ali, pessoal. E não veio. Família, vamos ver aqui na incubadora. Eita, mano. Me esqueci de vir aqui na recarga acumulativa, pessoal. Olha só. Caraca, doidão. Já fui de cara gastando diamante, pessoal. Agora eu peguei os tickets e diamantes. Pedra da evolução. Eita, mano. Já ia me esquecer. Mais umas caixinhas insanas aí, família. Esse emulte muito top. E, galera, eu pergunto pra vocês. Será que a gente vai bater essa merda de 20 mil likes? Pra mim doar essa conta muito diamada aí pra um comentário aleatório? E assim que bater 10 mil likes, vocês já vão estar concorrendo aí pra mim fazer um vídeo insano amanhã gastando um gift card de 100 reais na conta de um inscrito humilde. Agora eu já vou jogar esse sorteio aqui, pessoal. Pra mim ver se eu consigo pegar aquele lenço. Eu não me lembro se é um lenço. Esse aqui, pessoal. Vocês estão ligados, ó. Ah, bandana, mano. Bandana. Eu tô viajando. Bora lá. Vou jogar uma de 10 aqui rapidão. Eita, mano. Tem que vir. Vamos ver o que veio, pessoal. Vem mais. É caixa. Vamos mais uma aqui. Bora lá. Bora, bora, bora. Aí, galera. Acho que já pegamos o lenço, mano. Se liga só. Eita, mano. Jurei que tinha visto o lenço aqui. Ah, não foi. Foi umas caixas aí, família. Bora mais uma. Será que vem o pacote ou lenço, pessoal? Bora, bora. Vem um emote aí, mano. Um emote muito insano. Vamos jogar mais outra. Galera, vou jogar cinco vezes aqui, família. Caraca, mano. Ganhamos aí o pacote aniquilador. Muito insano aí. A gente pegou. Pegamos o lenço. Muito insano. Vamos jogar a última vez, família. Pra ver se a gente pega alguns diamantes. Eita, família. Já pegamos a skin muito top também. Caraca, doidão. E, família. Quem estiver assistindo agora, quero avisar vocês, pessoal. Que domingo, agora. Eu vou estar soltando um vídeo especial aí, galera. Abrindo toda a minha coleção de pacotes de caixas raras aqui no Free Fire. É muito pacote, família. É muita caixa rara. Beleza? Então, não perde aí, família. Não perde. Bora lá. Vamos conferir aqui, pessoal. O que a gente já pegou. Mano, muito insano. Cadê o lenço? Era esse aqui? Não. Esse aqui, família. Já pegamos ele. E eu vou fazer uma combinação top aí, pessoal. Chapeuzinho também. Beleza? Olha a barba do velho, mano. Muito top. Olha só, doidão. Beleza? Já vamos deixar essa conta muito insana. Essas aqui foram as calças que vêm na caixa, pessoal. Vou tentar pegar as calças down aí. Olha só um monte de caixa, família. Então, pessoal. Lembrando aí. Domingo, agora. É dia 7. Vou estar abrindo toda a minha coleção de pacotes de caixas raras aqui no Free Fire. Com dois sorteios insano pra vocês. Beleza? E vou soltar um código em diamante. Mano, olha só o que a gente já tem nessa conta aqui, ó. Tá muito top. Beleza? E, galera. Lembrando aí, pessoal. Eu sei que eu falo muito. Mas... Eita, mano. Quem puder me ajudar aí, pessoal. Vai lá no Google Play. Baixa o aplicativo TikTok. Pra quem já tiver. Pode estar criando uma conta nova. Usa esse meu código que eu coloquei no começo do vídeo. E vou colocar no final. Vocês vão me ajudar demais, família. E eu vou poder trazer mais sorteio insano. Bora lá, mano. Agora eu vou tentar aqui, família. Olha só, mano. Ele ficou muito doido. Eu vou até botar um tênisinho aqui. Porque ele ficou muito zoado. Ó. Vou botar essa calça aqui. Vou colocar o chinelinho. Pra ele ficar muito doido. Agora sim, tá melhorando. Beleza? Agora a gente vai fazer o quê, pessoal? Vou tentar jogar aqui no Sword Royale. Mano. Bora, bora, bora. Vou jogar mais duas aqui. Bem que podia vir essa skin. A skin da arma é muito insana, mano. Eita, mano. Não veio. Eu não vou jogar mais uma aqui, pessoal. Porque tá difícil de vir essa skin. Vou jogar uma vez só na incubadora, pessoal. Será que a gente vai pegar uma pedra no projeto? Vem, vem, vem. Caraca, mano. Não veio. Beleza. Tá um pouco difícil. Beleza. Vamos jogar aqui, ó. Não peguei essa skin ainda. Lembrando que tem que estar com o look muito alto, família. Pra pegar. E, galera, deixa um like aí quem já pegou essa skin, mano. Bora lá. Caraca, doidão. Vou tentar a sorte aí, pessoal. Tentar aqui o máximo. Bora. Vou coletar tudo aqui. Vamos ver se eu consigo pegar hoje essa skin insana. Cara, eu... Pessoal, eu curto de demais. Bora lá. Bastante ticket. Eu acho que vai dar pra jogar mais uma vez aí, pessoal. Eita, mano. Ela podia vir hoje. Galera, vou jogar aqui uma vez no Diamante Royale. E vamos tentar a sorte aí. Bem que podia vir um cubo mágico. Ou essa skin insana. Bora lá. Sorte, sorte. Aí, galera. Vem uma caixa dourada. Eu acho que vem um skin. E, pessoal. Já deixa o like insano. Vamos bater essa meta de like. Mano, tomara que seja. Aí, família. Conseguimos pegar o pacote Coronel. Muito top. Caraca, doidão. Muito top mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer o seguinte, pessoal. Vou dar uma olhada aqui nos pacotes. Vou ver se tem algum repetido. Não tem, não. Eita, mano. A conta tá ficando muito insana, família. Bora lá. Agora eu vou vir aqui, família. Vou ver se dá pra trocar os tokens. Cadê? Nas coletas aqui de token. E olha só, mano. Vou pegar esse conjunto aqui. Não consigo pegar ele completo. Mas eu vou pegar algumas partes. Aí a boa tá muito insana. Eu acho que só vai faltar... Deixa eu ver. Só vai faltar a luva. Não, não. Faltou ainda, família. Faltou mais um pouquinho. Agora, galera. A gente vai jogar aqui, ó. Beleza. Vou vir aqui, pessoal. Tem mais. Não, mano. Cadê? Cadê o evento das cartas, família? Eu acho que tem ainda. Bora lá. Aqui, família. Ó. Esse evento trincas aqui. Trinca de prêmios. Eu vou tentar pegar três skins. Tanda lá. Será que vai dar sorte? Pessoal, lembrando aí. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sino de notificações, mano. Bora lá. Família, eu vou tentar aqui no meio. Será que vem a skin da MP40? Bora, bora, bora. Ah, peguei uma caixa aí, mano. Vou tentar uma vez aí pegar... Eita, mano. Vou tentar pegar a skin aqui desse lado. Vem, 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 vem. Eita, mano. Vem o Shiba. Eu acho que veio o Pet Shiba. Muito top. Será que eu pego? Eu não vou pegar ainda essa skin aí. Família, vou tentar agora pegar... Caraca, mano. Onde é que foi? Vou tentar pegar essa skin da arma. Bora, bora. Ah, veio uma caixa aí do Zerker. Vamos atualizar aqui. Eita, doidão. Agora eu vou tentar pegar esse pacote do Rebelde. Será que a gente consegue, pessoal? Será que ele tá no meio? Vamos ver se ele tá no meio. Vem, vem. Pacote aí. Caraca, doidão. Tô clicando ele, mas não tá indo. Bora. Não veio. Veio uma caixinha. Eu acho que ele tá, então, na direita. Vem. Agora vem, agora vem. Eita, mano. Vou pegar ele aqui, ó. Que família. Vou pegar por esse valor mesmo. 299 diamantes. Não tem erro. Pacote Rebelde. Agora eu quero pegar o pacote Tijolinho, família. Esse cara é alimentar. Vou jogar uma vez pra tentar pegar. Bora lá. É aqui. Tá no meio. Tá no meio. Não tá. Tava... Era as caixas. Caraca, mano. Eu quero chegar no pacote Tijolinho. Que tá muito insano. Pet Skin Shiba. Tá no meio. Tem que tá no meio. Bora. Foi. Não foi. Pacote Ranger. Vamos tentar o próximo. Caixa de faces. Eu vou tentar pegar ela. Aqui, família. Bora lá. Foi. Foi a caixa de faces. Agora vamos tentar pegar. Eita, família. Eu vou tentar pegar tudo isso aqui, mano. Tem que tá no meio. Aqui, aqui. Não, não foi. Da esquerda. Da esquerda. 99 diamantes. Vem pacote Tijolinho. É tu. Aí, galera. Conseguimos pegar o pacote Tijolinho. Vamos ver se tem a skin feminina aí. Que é muito insana. Qual é, mano? Vamos pro próximo. Bora lá. Pacote Raver. Não, esse pacote Raver aí ninguém joga. Espírito Livre. Tá no meio. Vem. Pacote Espírito Livre. Tá aqui. Eita, mano. Não foi. Então tá na esquerda. Ah, não, mano. Mas agora é certo, galera. Tá aqui na direita. Vou pegar ele. Eita, conseguimos. Família, agora eu vou comprar muita caixa, pessoal. E fica ligado, galera. Que domingo agora é vídeo especial. Abrindo toda a minha coleção de pacotes e caixas raras aqui no Free Fire. Eita, mano. Muito insano. Vamos ver aqui, galera. O que a gente tem de skin de arma. Bora lá. Mano. Tem essa aqui. Tem essa aqui que é muito top. Dá 12. Tem essa aqui também. Será que pega 20 mil likes, galera? 20 mil likes eu vou tá doando essa conta aí pra um comentário aleatório. Bora lá. Mano, olha só as skins de granada que a gente tem, pessoal. Muito insana. Topzera demais. A gente vai terminar esse vídeo aqui agora. Só que eu quero pedir um favorzão de coração a todos vocês. Novamente. Família, vão no Google Play. Baixem o aplicativo do TikTok. Pra quem já tem, melhor ainda. Todos vocês, família. Usem esse meu código que tá aparecendo na tela agora. Na opção convidar amigos. Vocês vão tá me ajudando demais. E lembrando aí que esse código. Através desse código. E quem usar. Eu consigo saber. Lá quem usou o código. Vou fazer um sorteio também. Pra essas pessoas que utilizaram o meu código. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou. Fui. Chegou a hora.